Essa coisa de MDI, Mundo da Imaginação, é só uma brincadeira de faz de conta, não é? Não, não é, Julie. Olha, eu sei que pode parecer difícil de acreditar, mas eu prometo que dá certo. Você e a Julie podem entrar de qualquer lugar no MDI e podem se encontrar sem ninguém brigar com vocês. Pensa que você não tem nada a perder. O máximo que pode acontecer é não dar certo. Tá pronto? Tô! Nesta quinta, oito e meia da noite... Você conseguiu? Uau! A infância de Romeo e Julieta. Tchau, tchau.